Eu quero saber o que você leu no testamento que você não quis mostrar pra ninguém. Eu quero saber o que o meu pai escreveu nesse testamento. Eu sei que você ouve, você não ajuda o quadril. Você ouve, sim? Ai! Ai, tá me machucando! Ai, ai! Ai, covarde, não me machuca! Covarde! Tá me machucando! Socorro! 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 Abertura 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 O que é que o irmão merece, Tomás? Tomás, que irmão merece? Não, 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 não. Vem dali, eu tiro. O que você está mandando? Deus, eu não sei, gente. Vamos levar o João Aurélio para o hospital? Não, 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 não. Antáquio! Não, 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 não. Não, 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 não. Tomás, Tomás, foi um ladrão, Tomás. Não, 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 não. Um ladrão, Otávio. Desculpa, tá tudo bem? A gente deve chegar agora para o hospital. Calma, Otávio. Tá me ajudando? Meu Deus do céu, que coisa. Vamos. Maldito. Maldito. Ai, me susto. Ana Vera, eu não sabia que a senhora tinha saído. Eu fui à igreja. É essa hora? Tem hora pra rezar, menina? Bom, desculpa, eu deixei beber um copo d'água. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.